E aí, bom dia galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, onde vocês estão? Tá tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo tchupchura? Tudo tranquilo? Rapaz, eu tava pensando hoje de manhã, antes de gravar um vídeo, pensando como é que é o movimento conservador no Brasil. O que é esse movimento conservador no Brasil? Assim, nós temos muitos pensadores de esquerda, intelectuais de esquerda, que fazem a cabeça da galera, por exemplo, nas universidades, nos jornais, nas televisões, nas rádios. Nós temos vários rodando por aí. E, ao mesmo tempo, quantos desses estão aí nessas mesmas médias, nessas mesmas médias que estão no nosso dia a dia, fazendo a cabeça das pessoas? Eu tava pensando, mexendo nos meus materiais e eu percebi que eu tinha alguma coisa pra mostrar de interesse, de repente, como literatura, né? Como literatura pra, de repente, você pegar e poder ler. Você buscar isso na sua formação, de repente, passar pra uma pessoa estudar, de repente, algo que te interessasse. Olha só, no Brasil, nós temos um dos grandes pensadores conservadores, ó, Mário Ferreira dos Santos. Já leu alguma coisa dele? Olha aqui, ó, esse material, ó, esse livro. Tá vendo? São bons livros pra, de repente, você ver o chamado movimento conservador no Brasil. Olha o outro dele aqui, ó. Olha que beleza. Isso aqui vale muito a pena ler, vale muito a pena estudar e vale muito a pena passar pra frente. Olha, esse, esse grande, Eric Vergelin, conhece? Isso aqui é extraordinário. Eu, particularmente, já me debrucei sobre a obra dele e li muita coisa e ele foi capaz de mudar muitos conceitos, por exemplo, que eu tinha já incluados do passado, pelo excesso de leitura, por exemplo, de pensadores de esquerda. Ó, vale muito a pena, vale muito a pena. Essa obra aqui é o Ensaios Publicados. Ele tem o Ordem História, que são quatro volumes, não, cinco volumes, pra ser mais exato, que praticamente pode-se dizer que é a porta de entrada pro pensamento do vô Edlin. Vale a pena pra caramba. Esse inglês falecido esse ano, Roger Scruton, você já leu? Tem vídeos, por exemplo, na internet com ele, tem bons materiais, tem ótimos livros pra você, de repente, adentrar esse pensamento conservador. Esse aqui é um dos grandes, viu, Roger Scruton? Esse é dos grandes. Eu tava futucando aqui e, olha só, você já leu Olavo de Carvalho? Já leu Imbecil Coletivo? Hum? O que que você achou? Você deve, por acaso, você deve ter visto ele aí nas mídias, nas médias. Você deve ter ouvido falar o hora porra dele por aí, porque o pessoal realmente faz muita graça, faz muita piada. Ele realmente é considerado, talvez, o pessoal gosta de fazer piada, o pessoal gosta de fazer humor com ele, mas o pensamento dele é profundo. É profundo. Por um acaso, foi ele que me fez descobrir o Eric Vigelin. Ó, tá vendo? Olavo de Carvalho. A obra dele no Brasil tem muita coisa, muita coisa. Olha esse, Apoteose da Vigarice, O Mundo Como Jamais Se Formou. Olha, a obra do Olavo é grande. Olha outra aqui, Visões de Descartes. Isso aqui, por exemplo, é muito bom pra você poder pegar. A Dialética Simbólica. São materiais de filosofia, material de filosofia conservadora. Entendeu? Ele como um pensador de fundo católico, pode-se dizer. Ó, tá vendo isso? A filosofia é seu inverso. É muita coisa. Aristóteles, em nova perspectiva, material de filosofia que vale a pena estudar, porque ele tem um material político, um conservador político, e um material filosófico, muito blaseado em Platão e Aristóteles, que é interessantíssimo a pessoa pegar pra ler. Tá vendo? É profundo. Olha outra aqui, ó. O futuro do pensamento brasileiro, o pensamento brasileiro, ou a ideia do conservadorismo. Tá vendo? E, finalizando, nós temos aqui o mínimo que você precisa pra não ser um idiota. Isso é um clássico, né? Inclusive, a pessoa que juntou os textos, por exemplo, que estavam aí espalhados pelos jornais, pelos jornais do Brasil, hoje em dia, pode-se dizer que ele é um inimigo pessoal do próprio Olavo, que é uma coisa interessante. A pessoa que copilou os artigos que estão aqui, que eram dos jornais, hoje praticamente vive aí nas redes sociais e, inclusive, o próprio Olavo de Carvalho já anda, de vez em quando, esculhambando com ele. Olha que interessante aqui, ó. Olha aqui o que nós temos aqui, ó. Desse livro. O próprio copilador, entendeu que esse livro é de 2013, ele pega aqui, ó, tá vendo? Ó, tá aqui o nome do, da pessoa que tá aqui, ó, tá vendo? Essa edição, ela não tem uma, essa edição não tem uma, uma outra nova, 2020, 2021, sem o indivíduo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu não quero essa obra comigo, esse nome desse, desse sujeito no livro que eu tenho. Aí, o que que eu vou fazer? Hum? Hein, garoto? Aqui, ó. Ela vai ser tirada, porque eu não quero o meu livro com esse sujeito. Ih, acabou de cair aqui os livros do, os livros aqui, depois eu coloco de volta no lugar. Deve ser, isso aqui foi uma, como posso dizer assim, foi uma... Catarse, que os livros, eles, eles, eles pontificaram, de repente, a referendar o que eu estou fazendo. Eles simplesmente caíram. Porque é algo realmente muito terrível de se fazer, você pegar e rasgar algo de um livro, mas isso é absolutamente necessário. Eu não considero esse sujeito, hoje, dentro do chamado pensamento conservador. Então, o que que eu faço? Eu rasgo. E os livros caem. Você vê como é que os livros, eles passam essa... Eles passam essa ideia pra mim. Tem que cair. Cair e ir referendando pra mim o que eu acredito também. Olha. Tchau, ex-autor. Ó, tchau pra você, ó. Isso aqui vai tudo, ó, pro lixo. Isso aqui não é algo que mereça, mereça fazer parte do livro do Olavo de Carvalho. Aí, ó, tirando, ó. Não vai ficar nenhum traço disso. E aí, o que acontece? O livro, ele passa a ser, ó. Ó, o livro, ele fica realmente mais interessante. Porque vai que uma pessoa no futuro pegue esse material aqui e leia e encontre os textos do sujeito. É interessante? Não. Pelo menos pra mim, não. Por quê? Porque esse caboclo, ele é um imbecil. Entendeu? E como ele é imbecil, eu não quero que ele faça parte do livro que eu tenho. Beleza? Gente, ó. Legal. Olavo de Carvalho, Roger Scruton, ó, Mário Ferreira dos Santos. Tem livro pra caramba. Olha isso aqui. Olha essa caixa do Olavo de Carvalho. Isso tem uma caixa, ó. Ó. Tá vendo? Caixa com Olavo de Carvalho. Isso aqui vale muito a pena. Procura. Procura nas livrarias. Procure em PDF, por exemplo, esses autores. Por exemplo, a maioria deles você pode até encontrar em PDF na internet pra poder ter o contato. Leia. Vale muito a pena. Esse pessoal vale a pena pra caramba. Se você quer saber um pouco do pensamento conservador, tem muito mais coisas. Tem muito mais coisas por aí. Mas você pode entrar em contato, entrar em contato com esses pensadores de várias formas. Você vai nem encontrar em páginas de jornal, encontrar no rádio, encontrar na televisão, encontrar no YouTube. Leia. Leia. Esse pessoal. Entre em contato que você vai ver realmente grandes obras. Beleza? Ó. Curte aí, tá? Se inscreve no canal. Que já já eu tenho outro vídeo, de repente, pra postar pra gente aqui falando de outro assunto. Mas esse agora, nós estamos falando do pensamento conservador, tanto do mundo quanto brasileiro. Beleza? Leiam. Leiam Olavo de Carvalho. Leia Roger Scruton. Leia Mário Ferreira de Santos. Leia. Beleza? Valeu, gente. Tchau, hein? Até a próxima.